Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor. Pessoal, o nosso tema de hoje é Vejo alguém obcecado por você. Eu vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Então adapte a sua situação. Opção 1 é o cristal da cor verde. E opção 2 é o cristal dourado. Quero lembrar vocês da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. É o único canal que te responde no mesmo dia, tá? De 9 horas às 17 horas. Vale muito a pena você conferir. E é muito bom você ter, tá? Uma tiragem com a sua energia, né? Isso aí faz toda a diferença. Porque nem sempre, pessoal, a tiragem vai combinar com todo mundo. São muitas pessoas, tá bom? Bom, vamos acabar de preparar aqui. E quero lembrar vocês também que a consulta completa está em promoção, tá? São 30 minutos, aonde você vai realmente conseguir um caminho para resolver as suas dificuldades, os seus problemas, tá? Opção número 1 é o cristal da cor verde. Opção número 2 é o cristal dourado. Faça a sua escolha. Mentaliza a pessoa, mentaliza a sua situação e vamos dar início à nossa tiragem. Vou começar primeiro com o cristal da cor verde. Veja uma pessoa que está obcecado ou obcecada por você, tá? Vamos ver quem é essa pessoa. Traz para cá a sua energia, hein? Deixa eu botar aqui, deixa eu chegar mais para cá, para poder abrir espaço. Quem está gostando do canal, coloque aí nos comentários, tá? A palavra ativar e o número 777. Para você ativar a energia do bem na sua vida, a energia da positividade. Bom, veja uma pessoa que está obcecado ou obcecada por você e eu vou revelar agora. Essa pessoa aqui, para a maioria de vocês, é alguém que você já teve relacionamento, tá? Essa pessoa ainda tem amor por você, essa pessoa não consegue te esquecer. Por mais que não queira falar, por mais que você ache que essa pessoa já te esqueceu, essa pessoa não consegue te esquecer, pensa demais em você. Pode até não demonstrar, mas realmente ainda pensa muito em você. É uma pessoa que, por mais que tenha outra opção, por mais que possa estar se envolvendo com alguém nesse momento, não te esquece, tá? Essa pessoa não tira você dos pensamentos. E veja que essa pessoa pode estar até casada ou casado ou morando com alguém, mas esse relacionamento dessa pessoa não dura. Sabe por quê? Essa pessoa faz parte do seu destino. Logicamente é para quem quer, tá, gente? Tem gente que perde um tempo danado. Ah, mas eu não quero. Então está assistindo por quê, Ju? Eita, desculpa. Então vamos dar continuidade. Essa pessoa está nos seus caminhos, sim. É uma pessoa que você teve uma família ou planejou ter uma família com essa pessoa. Veja esse ser humano se aproximando de você, querendo a sua amizade. Dessa amizade vem algum tipo de interesse. Interesse esse de quê? De reestruturar a história de vocês. Esse ser humano está obcecado ou obcecada por você. Só que essa pessoa também tem dúvidas se você ainda deseja ter algum tipo de relacionamento com ele ou com ela. Fato é que vocês vão ter um reencontro, tá, gente? Vocês vão ter um reencontro, vocês vão ter uma proximidade. Aí vai depender realmente de você o que você quer. Se você quer ainda alguma coisa nesse relacionamento ou não. Fato é que essa pessoa vem sonhando com você, vem sentindo saudade de você e vontade de ter uma reestrutura, de iniciar ou reiniciar alguma coisa com você. Essa pessoa quer se aproximar para te pedir desculpa ou até mesmo para acabar com o afastamento, para quem está afastado ou afastado dessa pessoa. Esse ser humano que está obcecado por você ainda tem uma grande ligação com você e muitos de vocês que estão vendo esse vídeo realmente também ainda tem uma ligação com essa pessoa. Fato é que essa pessoa nos próximos dias vai sim fazer você sentir a presença dele ou dela ou vai se comunicar. Fato é que vai estar mais forte a presença dessa pessoa, a vontade de você falar com essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa está obcecado, obcecado por você. Tem chamado o seu nome, tem pensado demais em você. e isso acaba prendendo você nos pensamentos dele ou nos pensamentos dela. E com isso você fica pensando também nessa pessoa. Mas lembrando, tá? Isso quem decide é você, se você vai dar uma oportunidade ou não. Mas as cartas estão falando que algo que você quer muito relacionado a alguém que passou na sua vida, você ainda vai ter. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido dessa pessoa. Primeira letra, a letra O, tá? Segunda letra, a letra W. Terceira letra, a letra E. Quarta letra, a letra T. Quinta letra, a letra M. Sexta e última letra, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa é a letra I. Se nenhuma dessas letras combinarem com o nome da pessoa é porque a tiragem não é pra você, tá? Você assista a outra ou veja o próximo jogo. Todo dia tem jogos novos aqui, ok? Ou faça uma consulta com a sua energia, que é o mais apropriado, né? E você também não vai ficar na dúvida, ok? Vamos agora para você que escolheu o cristal da cor dourada. Coloque três vezes o número sete, deixe a palavra ativar, ative a energia da espiritualidade na sua vida para que você obtenha resultados. Veja alguém obcecado ou obcecada por você e eu vou falar para você quem é essa pessoa e também vou falar as iniciais do nome, do sobrenome e também do apelido. Traz para cá a sua energia, pensa nessa pessoa que você acha que é e vamos desvendar aí, tá? Traz para cá essa energia, hein? Quem está gostando do canal aí coloque nos comentários, por favor. Bom, vamos lá. Para você, meu amigo ou minha amiga que escolheu aqui a opção número dois, o cristal dourado. Essa pessoa que está obcecado ou obcecado por você está gostando de você é uma pessoa que você conheceu agora ou está conhecendo ou já conhece mas nunca teve relacionamento sério, tá? Essa pessoa a espiritualidade está colocando essa pessoa nos seus caminhos para te trazer uma vitória. Você que está vendo esse vídeo você queria ou quer muito um relacionamento sério com alguém. Então essa pessoa chega como um presente para você. Essa pessoa chega para trazer aquela sensação de desejos conquistados. Eu vejo que essa pessoa pensa sim em revelar para você o que quer. Essa pessoa te deseja sim gosta de você. Como eu falei está obcecado ou obcecado por você não te falou ainda, tá? Essa pessoa fica te analisando. Eu vejo essa pessoa pensando demais em você pensando demais em falar com você o que sente o que quer e o que deseja. Esse ser humano fica te apreciando fica realmente imaginando como seria ter uma relação com você. E essa pessoa não vai desistir. Pelo contrário essa pessoa está te analisando e está gostando bastante do que vem descobrindo sobre você. Essa pessoa está vendo as suas qualidades e isso está despertando mais desejo ainda nessa pessoa. Falo para você muitos de vocês vão ter uma conversa com essa pessoa. depois dessa conversa eu vejo as coisas com mais clareza. Através dessa conversa eu vejo você tendo algum tipo de triunfo com essa pessoa. Ou seja é como se depois que essa pessoa revelasse o que ela quer o que ele quer com você você vai pensar sim e dar uma oportunidade porque você vai se encantar também. Eu vejo com isso você tendo mais estabilidade você conseguindo viver aquilo que você queria e uma grande virada acontecendo na sua vida. Eu vejo uma fase de estabilidade de equilíbrio de alegrias e de felicidade. Então essa pessoa que chega para você chega trazendo uma reestrutura. Eu vejo que pode ser uma pessoa que seja mais velha ou mais velho que você. Essa pessoa chega a procurar o trauma que você passou para curar aquele problema na sua vida amorosa que você parece que não dava certo com ninguém ou as coisas pareciam que não estavam andando essa pessoa chega com sutileza para demonstrar para você que você ainda vai ser feliz no amor e merece ser feliz no amor. Então essa pessoa chega com o objetivo de reestruturar a sua vida amorosa. Essa pessoa está repleta de paixão repleta de desejo já imaginou tudo como seria e essa pessoa vem com esse desejo de ter até uma família com você. Se depender dessa pessoa essa pessoa vai arriscar tudo para poder ter esse relacionamento com você. É uma pessoa boa e essa pessoa tem capacidade de resolver e te ajudar a passar por qualquer tipo de problema que você esteja passando. Essa pessoa chega na sua vida como uma solução é o que a espiritualidade está te dizendo vem aí uma estabilidade vem sorte nos seus caminhos ao lado dessa pessoa e a espiritualidade fala que você nunca mais vai ter que mendigar amor de ninguém. Essa pessoa tem uma atração muito forte por você não demonstra mas vai sim falar revelar para você o que quer o que deseja. Forte isso se você gostou coloque três vezes o número 7 no comentário coloque a palavra ativar e se você preferir você pode também fazer uma consulta com a sua energia não tem nada melhor eu tenho uma promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico meu WhatsApp é o 2198 655 6776 primeira letra do nome sobre o nome ou do apelido dessa pessoa letra G segunda letra a letra V terceira letra a letra D quarta letra a letra X quinta letra a letra D sexta e última letra a letra F lembrando que é do nome do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que está obcecado obcecado por você e você vai ficar sabendo compartilhe esse vídeo deixe o seu like ative o sininho beijo no seu coração e gratidão